O quadro Nossa História do mês de fevereiro está mostrando um pouco da saga dos obreiros que iniciaram as Assembleias de Deus em Goiás. Acompanhe o segundo episódio da série. Nossa História Pastor Antônio Lins de Albuquerque foi enviado a Goiás pela Assembleia de Deus em Ituitaba, no Triângulo Mineiro. Ele já foi apedrejado por causa do Evangelho, porém já viu milagres acontecerem. De um certo dia eu fui convidado para orar por uma criança que estava com febre. E ao orar por aquela criança que estava com febre, a família começou a chorar, porque a criança que nós oramos, ela foi curada da febre. E eu perguntei, mas só porque foi curada da febre vocês estão chorando? Não, nós não estamos chorando porque ela foi curada da febre. Nós estamos chorando é porque esta criança, ela era muda e ela está falando. É um grande milagre. Esta criança está gritando papai e mamãe em alta voz. E nós estamos chorando porque vimos agora a glória de Deus se manifestar na vida desta criança, através das nossas orações. Pastor João Rodrigues de Lima começou a evangelização em Goiás pela zona rural. E também viu muitos milagres. Eu e um outro obreiro visitávamos a senhora na zona rural. E enquanto dávamos a santa ceia para ela, aquela criança caiu dentro daquele calabouço, daquele poço. Quando nós saímos da residência daquela senhora, a uns 300 metros de distância, nós ouvimos ela gritar atrás de nós, por socorro. Gritando por socorro. Daí nós voltamos e quando nos viramos que vimos, ela estava com a criança morta nos braços. Ali nós oramos a Deus e o maior fenômeno que eu vi na minha vida em todos os tempos, quando o próprio Deus disse, volta Espírito. E ela morta nos braços da mãe, quando eu abri os olhos na oração, eu vi quando ela tomou o primeiro suspiro. Deu o primeiro suspiro. Daí em diante, nós constatamos que ela já estava voltando a vida dela. Nossa História A Patmos Music apresenta Rasgue o Coração O novo CD de Marcelo Santos Rasgue o Coração CD Rasgue o Coração Ela ressuscitou Ela ressuscitou Adquira nas livrarias ou através do 0800 021 7373 A região serrana do estado do Rio de Janeiro viveu uma verdadeira catástrofe em janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em Nova Friburgo, o volume das chuvas bateu o recorde dos últimos 47 anos, com 182,8 milímetros. Cada milímetro, gente, equivale a um litro de água por metro quadrado. Nossa reportagem foi até a cidade conferir histórias vividas pelos nossos irmãos na fé Acompanhe A terça-feira, dia 11 de janeiro, entrou para a história do estado do Rio como o dia da pior catástrofe natural do Brasil. Pelas ruas da cidade, é possível ver as marcas da tragédia. O Rio Bengalas corta o centro da cidade de Nova Friburgo. Ele foi o protagonista do maior desastre pluviométrico dos últimos tempos. Bairros destruídos, falta de energia e comunicação, água e esgoto se misturando. Já há dezenas de casos de leptospirose registrados. As imagens dos cinegrafistas amadores são sinistras. É incalculável o número de desaparecidos. O comércio teve prejuízo de quase meio bilhão de reais. Algumas semanas já se passaram desde que as intensas chuvas se abateram sobre a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos em Nova Friburgo e vamos visitar as Assembleias de Deus nos dois extremos da cidade. No bairro de Olaria, há a mais antiga Assembleia de Deus da cidade, fundada em 1928 pelo pentecostal João Evangelista, oriundo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Esse aqui é o acampamento Paraíso, da Assembleia de Deus Central, de Nova Friburgo. O local tem capacidade para 220 pessoas. E todos os anos são realizados cerca de 12 retiros espirituais, além de batismos neste lugar. Nós vamos dar agora uma volta com a companhia do pastor da igreja. Essa floresta desceu. Você pode ver pelas árvores que chegaram aqui embaixo. Vem arrancando essas árvores todas. O acampamento ficou bem destruído. O líder da Assembleia de Deus Central, de Nova Friburgo, contabiliza as perdas. 13 irmãos que faleceram. Isto dos que foram encontrados. Porque sábado ainda foram encontrados mais quatro cadáveres. Tem muita gente sumida. Nós temos bairros aqui que nunca mais serão reconstruídos. A limpeza da área está sendo custeada pelos membros da igreja. Vocês estão vendo as máquinas que estão tirando terra. Já tem mais de duas semanas que estão trabalhando aí. Eu creio que ainda levará algumas semanas. Mas, com certeza, Deus vai nos dar força para chegarmos ao fim dessa batalha. Como Ele permitiu que acontecesse, Ele vai nos dar a vitória sobre ela. O batistério, inaugurado em 1998, já está quase recuperado. Cada três meses nós estamos aqui com o batismo. E agora nós estamos nos preparando, estávamos nos preparando para o grande evento do batismo do centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Mas, com certeza, se Deus quiser, no dia 12 de junho, quando estaremos comemorando e batizando o maior número de evangélicos da Assembleia de Deus no Brasil, nós esperamos ter aqui este acampamento totalmente recuperado. O membro da igreja Jabner perdeu tudo. E, no momento, nós estávamos em casa, eu, minha esposa, meus pais e minha irmã. E nós fomos carregados por essa avalanche para fora de casa, com muita força, muita lama, muita água. Jabner, no momento em que você estava ali na aflição, na angústia, vendo a água correndo, sem luz, ver somente algum salmo, algum versículo da Bíblia, algum cântico. Qual foi o seu sentimento naquele momento? Eu só sabia glorificar e agradecer ao Senhor. Porque eu fui um jovem que fui nascido e criado na igreja, mas com os 16 anos eu me desviei e fiquei sete anos afastado da presença do Senhor, no vício de drogas, no roubo, no tráfico. E há três anos e meio eu voltei para os caminhos do Senhor. E tem promessas a ser cumpridas na minha vida ainda. O jovem tem esperança para o futuro da cidade. Nós vamos lutar, vamos reconstruir a minha vida, reconstruir essa cidade. E através dessa catástrofe, eu creio que muitas pessoas irão se converter, irão voltar para os braços do Senhor. E essa cidade será uma cidade, para a honra e glória do Senhor, uma cidade salva pelo Senhor. Segundo a Bíblia Sagrada, a obediência é um dos fatores mais importantes da vida cristã. Na vida de Alexandre Marreto, ela foi fundamental para que ele escapasse da morte num dia de angústia. Alexandre França ficou preso na cozinha da casa. Aí, dali para frente, eu comecei a pedir para Deus, pedir perdão dos meus pecados, porque eu vi que não tinha mais jeito mesmo. Aí, Deus pegou e... Viu aquela voz no meu ouvido. Você vai se entregar tão fácil assim? Já te salvei de tantas coisas. Aí, eu virei e falei, mas como é que eu vou fazer? Não tinha onde correr. Era a lama descendo direto dali pela porta, e a porta trancada. Eu não consegui abrir ela, porque tinha muita lama. Eu peguei e... Aí, Deus veio com a voz e falou, tira a roupa. Eu tirar a roupa? Tira a roupa. Graças a Deus, eu sou muito obediente. Tirei a roupa toda, tirei a calça, tirei tudo na lama. Aí, que eu comecei a andar. Aquela lama não colava mais na pele. Aí, eu falei, Deus, e agora? O Senhor me tirou de lá. E como é que eu faço agora? Ele falou, você vai passar por aquele basculhante. Eu falei, Poxa, mas eu sou tão gordinho para passar por aqui. Como é que eu vou passar por aqui? Ele falou, sobe lá. Aí, eu subi, passei pelo basculhante, e já fui passar do outro lado, que não tinha mais lama nenhuma. Aí, fomos lá para o... lá para o... para o meu quarto. E, de lá, ficamos orando até... podia clarear, que não clareava. até as sete e meia da manhã, com a casa balançando. E eu só pedindo que salvasse meus filhos e a minha família. tchau, tchau. tchau, tchau.